Senhor, Tu és meu bom pastor Que falta então terei Os campos cheios de verdor Das fontes beberei Profusa graça queres dar Ao frágil coração E os tardos pés Fazer andar Na Tua retidão E quando o bem escuro vai Na morte eu caminhar Não temerei Angústia não Contigo a me guiar Bondade e graça O Redentor Aqui me seguirão Terei Na casa do Senhor Eterna habitação Vem beijar PST PST PEDERA PEDERA MUNDO PEDERA PEDERA PUBLI Abertura